Olá, meus amores, Pró-Maria de volta com vocês, mais um dia, mais um momento aí de conhecimento. Hoje Pró-Maria não colocou laço, mas trouxe até uns brincos aqui diferentes para vocês. Nossa aula de número 163. E aí, vocês já organizaram o espaço de vocês? A garrafinha de água está aí, o caderno, o lápis, a borracha. Olha, não esqueçam de anotar qualquer dúvida, porque depois vocês podem fazer o quê? Tirar essa dúvida com o professor de sala de vocês. E aí, todo mundo muito animado, pois é, né? Já saímos aí da nossa comemoração da nossa aula de número 150. Já estamos aí nos encaminhando para a nossa aula de número 200. Já temos aí um tempinho nosso, ó, juntinhos, sempre lado a lado. E aí, como é que vocês estão? Já aproveitaram aí para dar aquela passadinha lá no YouTube? A hora do biscoito da Pró, né? Já passaram lá no YouTube, já curtiram, comentaram e compartilharam os meus vídeos. E já foram lá no Instagram, pois é. Tirem, tira aquela foto da atividade, tira a foto assim, ó, assistindo a Pró Maria. E marca a Seduc, para a Pró Maria passar lá e dar aquele like bonito em vocês, certo? Mas vamos começar. A Pró vai colocar o slide aqui, porque, obviamente, é a hora de quê, ó? A gente começar a saber qual será o nosso assunto de hoje. Percebam que o cabelo da Pró Maria hoje está meio mústico, até porque a Pró, no dia que lava, o cabelo fica assim, meio mústico. Mas não se preocupe, não, que em breve ele vai estar daquele jeito, com aquele black lindo que vocês amam tanto. O tema da nossa aula de hoje é os animais e o lixo. Pois é. O que será que tem a ver aí, né, gente? Os animais com o lixo. O que é que o lixo aí tem a ver com os animais? Hoje é a nossa aula, como a Pró falou, de número 163. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Mais uma aula com o Pró Maria do nosso. Juntinho, sempre lado a lado. Pois é. Mas vamos ao nosso spoiler aí. A mosca. A mosca é um animal, gente? É sim. Mais uma perguntinha aqui. Será que a mosca é um animal vertebrado ou um animal invertebrado? O que é que vocês acham? Vertebrado ou invertebrado? Me digam aí nos comentários. Pois é. A mosca, ela é um animal. Mas nem sempre, né? A mosca tá lá no lixo. Às vezes a mosca tá onde? Olha, na nossa comida. A gente tá lá comendo alguma coisa aí. Aquela mosca chata. Inclusive, ontem a Pró sofreu um bocado tentando dormir. E tinha uma mosca atormentando ela no quarto. Nem sempre a mosca tá no lixo. Mas ela já deu uma passadinha no lixo. E aí? A mosca pousa no lixo, volta a pousar na nossa comida. Perigo, né, gente? Mas vamos estudar aí essa relação dos animais e o lixo. Vamos lá. Antes, né? A própria conversa vai passar um vídeo aqui pra vocês. As consequências do descarte incorreto do lixo residencial. Porque se a gente vai falar de lixo, vai falar dessa relação aí dos animais com o lixo, a gente precisa estar atento ao quê? A esse descarte incorreto. O que é descartar? É você olha, jogar fora. Olha, descartar. Você pode utilizar e depois jogar fora. E lixo residencial é o lixo o quê? O lixo da nossa casa. Então, descarte incorreto, olha, jogar fora de uma maneira errada o lixo de onde? O lixo da nossa casa. Certo? Vamos assistir aqui o vídeo, porque depois a gente vai conversar muito aí sobre ele. Tá? Vamos lá. Olá, nesta aula vamos falar sobre as consequências do descarte incorreto do lixo residencial ou lixo doméstico, como também pode ser chamado. Mas de quais materiais o lixo doméstico é formado? Ele é constituído de tudo o que descartamos em nossos lares. E apesar de muito diversificado, contém principalmente restos de alimentos, produtos deteriorados, embalagens em geral, retalhos, jornais e revistas, papel higiênico, fraldas descartáveis. Com o passar dos anos e a constante evolução da indústria de produtos e alimentos, houve um aumento no volume do lixo doméstico gerado. E mesmo que governos e iniciativa privada se esforcem para que os resíduos sejam encaminhados para a destinação correta, que seria a reciclagem ou o aterro sanitário, uma grande quantidade dos resíduos não chega nem a ser coletada ou é descartada de forma inadequada. O lixo descartado de forma incorreta geralmente vai parar na rede de captação de chuva das cidades e percorre um caminho até o mar. O lixo que chega nos mares se acumula em forma de ilhas de plástico, depósitos de resíduos que se movimentam em blocos de acordo com as correntes marítimas e acabam ancorando em determinadas regiões. Esses depósitos de resíduos formam grandes ilhas de lixo no oceano. A maior destas ilhas encontra-se no oceano Pacífico, porém, existem ilhas de lixo em todos os oceanos do mundo. Além de matar peixes e outras espécies marinhas, o lixo acumulado nos mares contamina a água e acaba afetando também a qualidade do que comemos. Outras consequências do enorme volume de lixo gerado pelas sociedades modernas e, principalmente, quando é depositado em locais inadequados ou a coleta é deficitária, são a contaminação do solo, do ar e da água, a proliferação de vetores transmissores de doenças, como os ratos, as baratas e os mosquitos, o entupimento de redes de drenagem urbana, o que provoca enchentes e prejuízos para a população e para o comércio devido à perda de bens, a degradação do ambiente e depreciação imobiliária. O que poderíamos fazer com o lixo da nossa casa para evitar a degradação do meio ambiente e outros problemas que a sua destinação inadequada podem causar? A principal medida que todos nós podemos realizar é a adoção de padrões de consumo mais sustentáveis, visando poupar os recursos naturais e conter o desperdício. Com toda a diversidade de coisas expostas em lojas e na internet, pode parecer um pouco difícil resistir à aquisição de coisas novas, mas pense em comprar materiais com menos plástico. Procure consertar os equipamentos eletrônicos com defeito antes de pedir para alguém comprar outro para você. Não desperdice alimentos. Essas são algumas, entre outras ações, que podem ser realizadas. Encaminhar os resíduos gerados em casa para a reciclagem é uma importante maneira de evitar que ele chegue a locais errados. Através da reciclagem, os materiais são transformados e podem adquirir novos usos. Para facilitar o trabalho de reciclagem, é importante fazer a separação do lixo dentro da sua casa, podendo ser adotada a separação entre lixo seco e orgânico, que é a mais prática para o morador. Mas, se ele estiver próximo à sua residência, lixeira de coleta seletiva, já pode direcionar a elas o lixo seco reciclável, como papéis, plásticos, metais e vidros. Os resíduos alimentares, como cascas de frutas e legumes, alimentos podres e que não poderão mais ser usados, e sobras das refeições podem ser transformados em adubo através de um processo simples chamado de compostagem. A compostagem pode ser realizada nas próprias residências, seja uma casa ou um apartamento. Em algumas cidades maiores, existem pessoas que coletam esse tipo de lixo nas residências para realizar a sua compostagem. Evite embalar produtos em sacolas plásticas, mas, se precisar delas, procure utilizar sacolas biodegradáveis. O lixo é um grande problema das nossas cidades. Vamos mudar nossas atitudes e adotar medidas mais sustentáveis. Até a próxima aula! A Pró estava sem áudio e estava aqui falando para vocês loucamente, mas já voltei a ter áudio. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Aí no vídeo, inclusive, faz uma retomada de um conteúdo que a gente já viu, que é a questão da compostagem. O que a gente já viu com relação à compostagem? A gente pode utilizar várias partes do nosso lixo doméstico para produzir adubo que irá ajudar as plantinhas que a gente tem em casa. Mas vamos lá agora, seguindo. Olá, nesta aula... Opa! Bom, o lixo, vocês já sabem, a Pró inclusive falou isso aqui outras vezes com vocês, é um problema crescente aí no nosso país e no mundo. A cada dia, várias toneladas são produzidas e jogadas, muitas vezes em locais impróprios, né? E quais seriam esses locais impróprios? Vamos pensar aqui agora. Quando estão andando na rua, será que o coerente, o certo é jogar o lixo ali no chão? Eu acho que não, né? Será que quando eu estou na praia, que eu acabei de chupar um picolé, estou lá em Cabo Subite, passa o rapazinho, o menino picolé, vou chupar um picolé, jogam a embalagem lá na praia. Ah, Pró, mas outras pessoas também estão jogando. Jogar a embalagem ali, né, na praia. É certo? Não. Canudo, tomei uma água de coco, jogar o canudo ali, também não. Vou fazer um passeio aí, vou fazer uma trilha, né, um passeio, vou para Oliveira dos Campinhos com a minha igreja. Ah, eu posso jogar uma embalagem ali na natureza? Não. Qual o local correto do lixo? No lixo, né? Até porque quando a gente está lá na nossa casa, no nosso quarto, né, a gente não pega, ah, comi uma banana, vou jogar no chão do meu quarto. A gente não faz isso. Por que isso? A gente quer fazer na rua, a gente quer fazer na escola, a gente quer fazer na praia, a gente quer fazer no parque. Não, a gente não pode fazer. Porque os ambientes coletivos, que são utilizados aí também por outras pessoas, eles precisam ser tratados da mesma maneira que a gente trata o quê? A nossa casa, com o mesmo respeito e, obviamente, o quê? com o mesmo cuidado, certo? Vamos lá. Bom, uma consequência dessa atitude, que atitude, jogar o lixo aí em qualquer lugar, é a proliferação de diversas doenças, inclusive aquelas relacionadas com vetores, né? Que vetores são esses? Ó, aqueles que transmitem as doenças. Outra retomada de conteúdo aqui, porque a gente viu isso aqui. Lembra quando a Pró falou com vocês sobre a cólera? Lembra? E de outras doenças que eram transmitidas aí, através, inclusive, da água. Bom, representando o quê? Risco à saúde pública, ou seja, à saúde coletiva. Quando a gente começa aí a jogar esse lixo em qualquer lugar, permite que alguns animaizinhos, né? Esses animais que transmitem aí doenças, eles se reproduzam, eles têm ali alimento, moradia, e aí isso acaba trazendo o quê? Olha, um grande risco para a saúde pública, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Bom, mas retomando aqui, o que é que são vetores, né? São seres vivos que servem como intermediários na propagação de algumas doenças. É uma espécie de transporte para elas, né? Então, por exemplo, a dengue, né? A dengue, ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que é o quê? O vetor de transmissão dessa doença. O rato, aí o xixi do rato, ele transmite também uma doença. Então, no caso aí, o rato, ele é quem? O vetor, né? Que é esse ser vivo que vai servir aí como intermediário, né? Que justamente vai transmitir aí essa doença. Que é o caso da mosca, né? E de tantos outros aí que a PRO, inclusive, vai falando com vocês aí no decorrer das nossas aulas. Bom, eles carregam, esses vetores, né? Eles carregam vírus, bactérias, entre outros, sem serem o quê? Prejudicados. Então, essa doença, ela vai fazer mal pra quem? Pra gente. E esse animalzinho que carrega aí, né? Essa doença, não tem mal algum, né? Ou, às vezes, até sofre com essa doença também, mas pro ser vivo, né? Pro homem, pro seres vivos, não. Pro homem, de modo geral, ele vai trazer muito mais problemas, né? Então, esses vetores aí, esses animais, né? Eles carregam vírus, bactérias e outras coisas também que acabam prejudicando, né? O homem, né? Ou alguns outros seres vivos, não é isso? Vamos lá. Hoje, aprendemos sobre alguns vetores, né? Que utilizam o lixo, né? A gente vai aprender aí sobre alguns vetores que utilizam o lixo como local de alimentação, reprodução e abrigo, né? Então, a gente sabe que quando a gente encontra aquele amontoado de lixo, é certeza que a gente vai encontrar alguns animais ali indesejados. Se for lixo orgânico, na maioria das vezes, a gente encontra aqui, ali, mosca, né? A gente pode encontrar mosca, a gente pode encontrar formiga, barata, como essa que a gente viu aí na imagem anterior. A gente pode encontrar ratos. Por quê? Porque no lixo eles encontram essas três coisinhas aí. Uma boa alimentação, eles conseguem se reproduzir, ou seja, se multiplicar. E eles têm o que ali? Abrigo, ou seja, moradia aí desses animais indesejados. O que torna ainda, gente, mais importante, as atitudes que a gente tem que ter o quê? Olha, com aquilo que a gente joga fora. Então, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente joga fora. A gente precisa se... Não é por quê? Ah, é lixo. A gente tem aquela ideia errada, por sinal, de achar que porque é lixo, ah, não tem importância nenhuma, deixa lá. É lixo, não preciso me preocupar, não. A gente precisa se preocupar com o lixo também. Porque várias vezes, também, a Pró Maria disse aqui, eu acredito que esse meu terceiro ano aí já sabe, né? Que a gente precisa cuidar do nosso planeta. Afinal de contas, nós somos o quê? Moradores dele, né? Imagina só, você não cuida da sua casa? Vamos cuidar da nossa casa maior, que é o planeta Terra. Vamos lá. Os cuidados com lixo, gente, eles são fundamentais no combate a esses vetores e na preservação de quem? Ó, de doenças, né? Isso, como a Pró falou. Então, se a gente olhar aí na imagem, o lixo, ele tá bem amarradinho, não tá? Todos amarrados, fechadinhos aí, né? Nesses sacos de lixo. Ah, Pró, mas eu não tenho saco de lixo. Tem um outro saco, reutiliza as sacolas aí que vêm do mercado, tá? Mas não deixa lixo espalhado, porque isso aí atrai aqueles animais indesejados, né? Bom, estamos falando bastante sobre o descarte incorreto dos resíduos, não é isso? E como esse descarte incorreto, ele pode contribuir para a ocorrência de epidemias e problemas ambientais, né? Em outras palavras, como afinal de contas o lixo causa aí problemas, né? A saúde coletiva. Vamos dar uma olhadinha aí nessa imagem, né? Que é pra eu até voltar aqui pra vocês. Olha como o lixo, ele tá amarradinho aqui. Olha como ele tá organizado aqui. E olha como ele já está nessa imagem, né? Então vamos imaginar que chove. Inclusive, a gente tem até um cachorro aqui se alimentando aí do lixo. Mas vamos imaginar que choveu, né? E esse lixo vai ficar aí por um bom tempo. A água, ela vai ficar acumulada aqui. E a gente sabe que a água acumulada é o quê? Olha, local propício pra que mosquitinho? Aedes aegypti que transmite quem? A dengue, né? E a gente sabe que pessoas morrem aí com a dengue também. E a dengue é uma doença muito grave. Vamos lá. Bom, para compreendermos melhor, é importante entender que a proliferação de qualquer forma de vida depende de quem? Alimento, água e abrigo, né? Quando a gente começou aí a falar sobre os seres vivos, a Pró falou da importância aí da água, né? O ser vivo, ele precisa de quem? De água e alimento, né? Os seres vivos, eles precisam aí, olha, da água pra sobreviver. Então, se a gente tirasse a água do nosso planeta, a gente não teria o quê? A gente não teria a vida. E também precisa de abrigo. E aí, quando a gente estava falando aqui sobre o lixo, inclusive a Pró falou, olha, no lixo ele encontra alimento, né? Isso, encontra abrigo e ele pode se reproduzir tranquilamente ali. Então, assim, você olha, ele vai encontrar alimento, água e abrigo. Assim, os vetores de doença têm suas causas de condições de reprodução favorecidas. Então, ele encontra tudo ali. Ó, cheguei aqui no lixo, encontrei tudo que eu precisava. Poxa, aqui tem água, tem comida. Poxa, posso me reproduzir aqui, né? Vou fazer baratinhas lindas e maravilhosas. Vou fazer aqui mosquitinhos lindos, moscas maravilhosas. E eles irão o quê? Aumentar a sua população e irão transmitir cada vez mais doenças, não é isso? Bom, e isso acontece quando acontece o quê? Quando a gente deixa o lixo, ó, jogado aí na rua, quando a gente tem esse descarte incorreto do lixo. Por isso que é importante reutilizar, reciclar e, principalmente, né? As cidades terem aí aterros sanitários, né? Um local apropriado para o descarte do lixo, tá? Vamos lá. Bom, ou seja, né? De acordo com o Ministério da Saúde, o acúmulo de lixo ou o seu armazenamento inapropriado ou a falta aí de armazenamento favorece a proliferação de vetores. E assim, gente, obviamente, vai aumentar o quê? A transmissão de doenças. Vamos imaginar, né? Um mosquitinho da dengue, né? Como ele é mais conhecido aí, ele vai transmitir, né? O vírus da dengue aí para algumas pessoas. Dez vão transmitir aí para mais pessoas. Vinte, cem, mil, nossa, vai transmitir para muito mais pessoas. A mesma coisa se a gente pensar em um rato, né? O xixi do rato vai transmitir ali, né? A doença para uma pessoa, pode ser para duas. Imagina, dez ratos espalhados aí em um local, obviamente vai transmitir para ainda mais pessoas, não é isso? Pois é, e aí não sou eu que estou dizendo, não. Não é para a Maria que está dizendo, não. Não é para a Suzana, não é para a Vânia, não. Quem está dizendo é o Ministério da Saúde, né? Que está avisando aí, olha, o acúmulo de lixo e esse armazenamento inadequado aí, olha, vai favorecer muito aí esse aumento das transmissões de doenças, né? Bom, se não foi feito aí, gente, o descarte corretamente, a água da chuva também pode carregar resíduos. Lembra daquela imagem que a Pró trouxe, que tinha aquele cachorrinho lá tocando lixo? Que a Pró falou, imagina, só se chove? Pois é, quando vem a chuva, a chuva faz o quê? Carrega esses resíduos e os produtos derivados dele. Aquele chorume, lembra que a gente falou sobre o chorume aqui? Colocando em risco a saúde ambiental, porque não é só o homem, né? Outros animais, como a gente vê aquele cachorrinho ali, né? Vão ser o quê? Afetados com isso. Os animais que acabam aí morando na rua, as plantas, né? Colocando em risco aí, obviamente, a saúde ambiental. E podendo, em casos de enchentes, agravar o perigo de contaminação por leptospirose, né? Que é um exemplo que é a doença transmitida pelo xixi do rato. Então, imagine só, né? Choveu, ah, eu adoro brincar naquela água que fica empossada aí na frente da minha rua. Vou lá e jogo água no meu coleguinha. Você sabe por onde aquela água passou? Ela não é uma água limpa. A rua, ela não é limpa, na verdade, né? Existem resíduos de várias coisas ali na rua. Passaram baratas, ratos, animais fizeram xixi ali, tem vestígios de lixo, tem muita coisa ali. E aí, ela não veio só empossando naquele lugar, ela veio arrastando sujeira. Então, é certo a gente brincar com a água empossada da chuva? Não, não é. Por isso que é importante, se choveu, a rua está alagada, eu vou passar por poças de água, é importante eu estar usando um sapatinho fechado, não é isso? É importante também eu estar calçado, para o que? Não contrair nenhum tipo de doença. Se vocês repararem, na época de chuva, as pessoas que andam aí de moto, de bicicleta, eles sempre procuram cobrir ali o sapato. Não é só para não molhar, né? Cobrir o pé, tem geralmente que o pessoal coloca uns sacos de mercado, é para proteger justamente de não ter contato com essa água suja aí que está na rua. Então, fica a dica da Pró-Maria. Dica importante, né? Chuva, é legal a gente brincar com as gotinhas de chuva, mas nunca com a água empossada, porque ela pode transmitir doenças. Bom, outro exemplo, outros exemplos aí de risco à saúde pública, é que veículos e vetores como dengue e chikungunya se reproduzem em pequenos depósitos de água, e em grande parte, esses reservatórios são provenientes da má gestão dos resíduos. E aí, quando a gente vê a propaganda aí, as propagandas orientando com os cuidados, com relação à transmissão da dengue, a questão do mosquito, da dengue e da chikungunya, a gente fala que, olha, não deixe a água parada, não deixem aí os tanques descobertos, olha, pneu, vasilha, tampa de garrafa, por quê? Porque essa água que fica ali, esses pequenos depósitos de água, olha, são reservatórios que são provenientes, olha, eles vão ajudar aí na proliferação justamente do mosquito da dengue. E no verão, gente, a gente precisa ter ainda mais cuidado, né? Por quê, Pró? Porque as vasilhas estão ali. E é justamente no verão que vem aquelas trovoadas, que a Pró se pela de medo, que fica aqui registrada, que a Pró morre de medo de trovoada. E aí vem aquela chuva, enche esses vasilhames, e aquela água fica ali acumulada, e é justamente o quê? Criatório do mosquito da dengue. E aí nada legal, né? Vamos lá. As enfermidades aí, né? Enfermidades, para quem não sabe, são as doenças causadas pelo lixo e estão fortemente associadas aos vetores e à presença de água, o quê? Contaminada. Então, vamos dar uma olhada aqui. A gente olha e diz, ah, é água. A água aí, ela está o quê? Contaminada. E ela pode transmitir o quê? Doenças. A gente tem um cano aí que, obviamente, tem aí a rede de esgoto, né? E aí essa água, ela é suja. Posso consumir essa água? Obviamente que não. Posso brincar com essa água? Também não. Posso pescar aí, Pró Maria? Também não. Então, por exemplo, aquela lagoa que tem ali na... A lagoa do Jacaré, tem placas lá avisando o quê? Olha, não pode pescar nesse local. Por quê? Porque aquela água da lagoa ali, ela é uma água contaminada. Por quê? Por conta da rede de esgoto. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E às vezes a gente consome aquele peixe, aquele peixe é um vetor que vai trazer uma doença para a gente. Por quê? Porque aquela água ali, ela tem coisas que fazem dela uma água contaminada. Quase não sai uma água contaminada. E aí, está nesse animal e esse animal transmite essa doença para a gente. Ah, Pró, mas se está no peixe, não aconteceu nada com o peixe. Lembra lá no início, quando a Pró falou, o peixe é o quê? Um vetor de transmissão. Com ele não acontece nada, mas com a gente é uma bagaceira só. Então, o melhor é o quê? Prevenir para depois a gente não ficar dodói. E esse Pró Maria não quer ver ninguém dodói aqui. Vamos lá. Seguindo. Portanto, os principais causadores de doenças são propagadas por mosquitos. Quem é? Dengue, febre amarela, arbovirose, elefantismo, malária, chikungunya. Propagadas aí por moscas de ardíase, desinteria, que é a dor de barriga, amebíase, cólera e salmonela. A gente já até falou sobre essas doenças aqui. Propagadas por baratas e formigas, de ardíase, cólera e diarreia. Então, a Pró, inclusive, falou aí sobre essas doenças aqui em uma outra aula. É só quem tiver com dúvida aí voltar nessa aula, se não dá uma pesquisa aí, dá um Google. Bom, o descarte eficiente do resíduo é o melhor caminho. Isto é, reproduzir o seu impacto, reduzir, desculpa, seu impacto ambiental equivale a diminuir os problemas de saúde que o lixo mal acondicionado traz. Com essa atitude, você estará reduzindo a propagação de doenças. Então, é preciso fazer o quê? O descarte eficiente. Não é isso? Olha, vidro com vidro, plástico com plástico. Lembra que a gente já falou sobre isso aqui? Olha, material orgânico é aquele que apodrece com material orgânico, porque isso vai diminuir aí os nossos problemas de saúde. Inclusive, fazer o quê? Não deixar lixo espalhado. Coloca na sacolinha, numa caixa, deixa tudo arrumadinho para a coleta. Porque isso aí faz o quê? Com que esses animais, eles não tenham acesso aí ao lixo, né? Bom, a exposição do resíduo, como está acontecendo aí nessa imagem, favorece a proliferação de vetores, porque fornece aquilo que a gente já sabe, abrigo, alimento e água para esses animais. Então, aí no lixo, a mosca está encontrando tudo, né? A água está encontrando abrigo, porque ela consegue ficar aí sem maiores problemas. E, inclusive, o mais importante, né? O alimento, né? Bom, higienizar resíduos, né? Que contenham restos de alimentos é importante para não favorecer aí a proliferação de vetores de doenças. Isso, então. Limpar a mesa, né? Olha, não, sujou, caiu bagacinho de pão ali, sujei com suco, então é o quê? Higienizar. O que é higienizar? Manter limpo, né? Bom, assim, o primeiro passo é separar o lixo úmido do lixo seco, como a Pró falou. O que é úmido? Ah, casca de banana, melancia, resto de comida. O que é que é seco? Papel, vidro, plástico, né? Bom, dessa forma, nós, eu, você, né? Estaremos evitando a exposição do ambiente e as doenças causadas aí, né? Por esses resíduos, né? Por esse resíduo ser descartado de uma forma incorreta. Bom, em seguida, né? É importante mantê-los organizados, né? Evitando que diferentes materiais acabem em locais onde não deveriam. Então, quando a gente faz essa separação do lixo aí pra uma coleta seletiva, mesmo que não tenha, que eu separe aí o lixo, o papelão, o plástico, né? Eu faço o quê? Estão mantendo eles de o quê? De uma forma organizada. E aí, eu vou fazer o quê? Eu coloco lá, olha, vidro. Eu tô sinalizando pra coleta de lixo o quê que ali é vidro e vai ter o que eu descarte correto, né? Ah, é lixo hospitalar. O lixo hospitalar, o lixo que vem lá do hospital, ele é descartado de uma forma diferente. Então, tudo isso é muito importante, gente. Bom, e você? O que é que você tá fazendo aí para ajudar o meio ambiente? Já pararam pra pensar? Pois é, é hora de, olha, pensar. A gente começa bem pequenininho, né? Olha aí na nossa casa, organizando o nosso lixo, organizando algumas coisas. E depois, a gente lembra que a Pró falou sobre isso, se a gente começa em casa, passa ali pro vizinho, passa pra nossa rua, pro bairro, com os coleguinhas da nossa escola. E a gente precisa fazer o quê? A nossa parte, né? Então, vamos lá. Bom, chegamos ao final de mais uma aula, né? Aquele beijo imenso e maravilhoso aí da Pró Maria pra vocês. E não esqueça, hoje, mais do que nunca, a nossa aula que falou sobre o lixo, Lavem as mãos. Então, lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, né? Usem máscara quando for preciso e recebam aí, ó, o coraçãozinho da Pró Maria e até a nossa próxima aula. Um beijo enorme no coração, sintam-se todos abraçados e beijados e vamos aí cuidar do nosso lixo, tá? Cheiro! Cheiro!